Marcos de Roos nasceu em 30 de março de 1971, tem mais de 10 trabalhos lançados entre CD e DVD, fez shows e workshops em vários países e também já foi considerado um dos melhores guitarristas do Brasil. Marcos Vinícius de Roos aprendeu sozinho a tocar violão aos 9 anos, copiando alguns acordes e melodias no instrumento. Com 14 anos, ingressou em sua primeira banda de rock, o Gargantue, por volta de 1985. Ainda, na década de 80, tocou em várias bandas, desde Jazz Fusion até o Trash Metal. Em 1989, foi admitido como violinista na Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul. E em 1991, aos 20 anos de idade, formou o Power Trio de Roos, com o baterista Sandro e o baixista Fábio Alves. Com esta formação, a banda lançou em 1994 o seu primeiro disco, o LP independente, Outer Glorian, que em 1996 foi relançado em formato de CD e conseguiu uma ótima repercussão, tanto em termos de público, quanto de crítica. Em 1997, The Roos gravou seu segundo disco, Universe, pelo selo Mega Hard Records, que conta com o tecladista Eder Bergosa, além da participação de uma cantora, Francielle Duarte, na faixa Eternal Life. Em 1999, lançou seu primeiro CD solo, o instrumental Masterpieces, que traz uma releitura de músicas eruditas de compositores consagrados, como Mozart, Bach, Villa-Lobos, Paganini, entre outros. Em 2000, junto com a banda Akashic, realizou uma extensa turnê na Europa, fazendo vários shows e workshops em vários países. Essa turnê culminou com a gravação do CD Time Is Real, e foi lançada em outubro do mesmo ano no Brasil, pela Alien Records. E em 2002, foi marcado pelo lançamento do primeiro CD-ROM instrucional, feito por um guitarrista brasileiro, o Advanced Guitar Techniques, que foi lançado com exclusividade pelo site norte-americano Shops From Hell. Com o Masterpieces 2, veio a segunda parte do seu álbum solo, que visa homenagear compositores clássicos que serviram de inspiração para ele. E ainda em 2004, fez uma extensa turnê pela América do Sul, ao lado do guitarrista argentino Pablo Soler, turnê esta chamada de Salt American Guitar Masters. E também participou do CD Shown Line Remember Tribute Vol. 2, lançado pela Lion Records da Finlândia. Marcos de Ross também lançou outros trabalhos, como em 2008, o Rock Masterpieces. E em 2009, lançou o DVD Live 9793. E em 2010, veio Peças de Bravura, onde tem a participação de Éder Bergosa. E em 2013, foi o CD Sociedade das Aventuras Fantásticas. Marcos de Ross também tem várias premiações que recebeu ao longo desses anos. Em 2012, foi incluído na lista dos 70 mestres brasileiros de guitarra e de violão da Rolling Stone Brasil. No ano seguinte, foi agraciado com o título de Cidadão Caxiense, pela Câmara de Vereadores da Cidade de Caxias do Sul. E também Marcos de Ross foi eleito em 2017, pelos leitores do blog Raven Roll, como o melhor guitarrista de Rock e Heavy Metal do Brasil. Marcos de Ross ainda continua trabalhando em seus projetos. E você pode acompanhar tudo isso em seu canal do YouTube, Marcos de Ross, e no Instagram, Marcos de Ross. Muito obrigado por assistir esse vídeo, e também conhecer um pouco mais aí da história desse grande guitarrista, o Marcos de Ross. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal, e também deixar aqui um comentário com uma sugestão aí pro próximo vídeo. Eu sou Jace Rock, e a gente se vê no próximo vídeo.